Uma peça que é O Príncipe Feliz, do Oscar Wilde. É que eles se transformem num príncipe feliz, cada um deles. Olá, eu sou Thales, eu tenho 8 anos e minha característica é ser amorosa. O nome dessa flor é Favela. Não vai mudar nunca. Na aula de Geografia, a gente aprende que o nosso país é muito grande e muito rico também, como se fosse um país estrangeiro. A aula de Geografia 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 Obrigado.